Ministro Francisco Teixeira, a transposição como vai? A transposição vai bem, cada vez mais acelerando o ritmo das obras. Estivemos nas obras agora quinta e sexta-feira. Estamos aí com quase 7.500 pessoas trabalhando. Com previsão de contratação de mais 500 pessoas aí até o final de dezembro, devemos ultrapassar o ano com cerca de 8 mil operários nas obras. Então o ritmo está cada vez mais se acelerando. Por que a Dilma não visita a transposição? A Dilma está com a agenda muito cheia. Com essa questão da mobilidade urbana, ela deu preferência vir aqui em Fortaleza e na região metropolitana para lançar, juntamente com o governador Cid Gomes, esses grandes projetos de mobilidade urbana. Mas ela deverá ir reagendar a visita, se não der para ir esse ano, agora em dezembro, deverá ir em janeiro ou fevereiro, no próximo ano as obras. Não vai encontrar nada parado não, né, ministro? Não, não tem nada parado. Está sendo tudo retomado. O que está parado é frente de serviço nova que as empresas vão abrir ou obra que já está pronta, esperando a água chegar. Mas tudo foi recontratado ou contratado pela primeira vez, né? Então as obras estão andando normalmente, com quatro trechos, inclusive, sendo trabalhado em 24 horas. Com relação à seca, como é que está? A última sua providência, que é rezar para pedir em verbo ou não? Olha, a seca realmente é uma das secas mais severas, pelo menos do que eu já vi. O governo federal está aportando os recursos necessários para mitigar os efeitos. Temos uma preocupação porque aqueles reservatórios de médio porte já estão entrando em colapso em todo o Nordeste. Estamos apoiando os governos estaduais, especialmente o Ceará, não só na operação carro-pipa, na construção de cisternas, na construção de recuperação, instalação de poços, mas inclusive agora nas adutoras de engate rápido, levando água daqueles reservatórios que ainda têm água para os centros urbanos, cidades como Crateus, cidades como o Novo Oriente, e estamos também apoiando na construção de adutoras definitivas. Estamos aí em vias de receber já o aval, o sinal verde, o Ministério do Planejamento para apoiar a construção de adutoras, como adutoras de Itauá, em definitiva. A provisória foi feita, mas a definitiva vai ser feita. E muitas outras adutoras, aí uma dezena de adutoras. É um movimento para que o senhor permaneça na paz, senhor ministro. O que é que o senhor acha? E quem vai definir é a presidenta. A presidenta me pediu para ficar interinamente nesse período até definir a reforma ministerial. Vamos aguardar a decisão da presidenta da República.